Olá, garotada do YouTubão! Bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Esmeralda randomizado na sua cara! E aí, hein? Está chovendo! No canal Melhor do Brasil, Capitão Nabo. O oferecimento de Mackenzie. A sua faculdade. A faculdade para seus filhos e sua família. Olha os dois ali, infelizinhos. O primeiro é que vai morrer. Não, não mata! Olha que fofinhos! Olha que fofinho! Vou matar apedrejado! Não, o que você está fazendo com o psicológico do nicho? Mata! Eu acho legal as fraquezas do tipo psíquico, que são... Você pergunta, por que que psíquico tem fraqueza de fantasma, noturno e inseto? Porque são os três medos mais comuns da nossa mente, do ser humano. É medo de escuro, medo de fantasma e medo de inseto. Achei isso super inteligente da Game Freak, meu! Sabe por que que fada ganha de dragão? Por que? Porque nos contos de fada, os dragões ganham. É! Você sabe por que grama ganha de água? Por que grama ganha de água? Porque a água ajuda a grama a crescer. Não, mas... É ético. Grama... As plantas... As plantas absorvem as árvores. Por que que grama tem vantagem contra a terra? Porque as plantas... A terra é utilizada pra plantar... Pensa na... Pensa na... Mas ela ajuda a terra! Pensa na raiz das árvores. Elas se afipam na terra... No coração da terra! É, e uma vez estando na terra, nunca mais vai sair. Por que fantasma perde de noturno? O fantasma tem medo de escuro. O fantasma não quer, ele só quer um amigo. É tipo no episódio de Pokémon da primeira geração, que tem o Gengar, Gastly e o Haunter. Eles, no fundo, só queriam ser amiguinhos do Ash. É mesmo. Por que não faz sentido? Porque, na verdade, parece de fantasma ter vantagem no fundo. Você já viram a... Você já viram a... A descrição da Poké Agenda do Chandelure. Que fala que o fogo da... Fogo dele é alimentado pela força vital do treinador, assim. Opa! Opa! Quero ter um Chandelure! É a força vital das almas que ele pega, um negócio assim. Opa! Pokémon amigável esse aí, hein? Quero no meu time. Pior que eu gosto do Chandelure. O Chandelure é mó bom, meu. Ele é mó das horas. Ele é bom pra caramba. Tudo... Ó! O dia que a gente for jogar... Já tá no meu time, já, Chandelure. Eu gosto do Chandelure. Chandelure! Jogar Pokémon... Black ou White. Só vou esperar pra jogar o Pokémon de Brana que você vai colocar. Só vou esperar. Mentira! Eu vou jogar Pokémon White ao invés do Black. Eu vou... Quando a gente chegar lá eu explico o porquê. Porque assim... Basicamente... Pokémon White é melhor que Black. No... 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 Não! Não é por isso. Mas no... No jogo eu explico o porquê. Eu vou explicar aqui fora do episódio porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas é uma coisa muito idiota. Não sei porque a Game Freak fez isso. Ah não! Vamos falar, vai! Ah não! Eu quero falar! Até lá as pessoas não tem esquecido já. Vai saber quando a gente vai jogar Black e White. É que... No White tem a White Forest, né? E no Black tem a Black City. Ah, tá. Qual a diferença dos dois? Uma floresta e outra uma cidade. Não! Não! Tira do isso aí, feliz! No Black City... A diferença é que... Não! Vai! Vou começar pelo White Forest. No White Forest você consegue... Se você começar a virar amiguinho das pessoas lá... Começam a aparecer umas gramas a mais, né? Na cidade. Na floresta. E aí nessa grama começam a aparecer os pokémons que não tinha antes em Nova. E no total esses pokémons... São uns 30... Eu acho que 34 pokémons novos assim. Novos assim, das gerações anteriores, né? Sabe o que tem demais na Black City? Sei! Você só... A única coisa demais é que você pode comprar itens exclusivos. Que itens exclusivos são esses? É o... É o... O Poké Doll... E o Fluffy Tail. Que só faz você escapar da batalha. É isso. De vantagem que Black... Pokémon Black tem. Eu prefiro... Eu não lembro qual é o que eu prefiro. Então White... Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Eu acho que eu tenho o White. Eu acho que eu peguei a Black porque eu gostava do Kyurem. Não, Black é do... É do... Eu acho que eu peguei o White porque eu gostava mais do... Do Kyurem não, po! É... 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 Não é Kyurem, é... É... Não é Kyurem, é... Zekrom... Rechirando. Zekrom, eu gosto do Zekrom. Eu tenho... Ah... Eu tenho a Emerald... Que é do... Game Boy. É... Eu tenho a... Eu tinha o Rubi que eu tinha dado pra minha prima, mas minha prima deve ter perdido, certeza. E o... E aí do DS, eu tenho todos os jogos principais. Eu tenho o Emerald, ó. Tô jogando ele agora o Emerald aqui, ó. Com o Pearl, Cartier... Soul Seaver... A de Gold... É... Todos, todos. Ai, meu Deus. Chegou o Loro lá. E de 3DS também. Vou chegar arrebentando tudo mesmo. Não, deixa ele depois. Aqui é colecionador! Porque ele vai colocar... Ascend Stream... E aí você vai ficar tomando dano de você mesmo. Ó... Ó menino... Ó menino... Esse é o meu consultor oficial. Deixa eu explicar algo. Não sei se vocês sabem. Que isso? De repente... Eu não deveria ser tão tímido. Veja, eu ensinei a Wallace tudo o que eu poderia saber sobre o problema. Quando eu terminei, renunciei meu posto como líder de jornada. Decidi confiar essa responsabilidade ao Lopes. No entanto, eu tomei meu posto como Wallace. Mas já chega de conversa com ele mesmo. Ah... Adoro o velho. Quero que seja até esse tempo com ele ou essa arte. Nos pokémons e eu temos criado uma grande ilusão a 4. Nos pokémons de voadores são... Uma ilusão voadora. Uma ilusão voadora. Ah... Queime! Cheto! Tupup! 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 Tem um gatinho na minha barriga! Tupup! O Dioguinho é gay! Já comecei o negócio mal! Diogu... O que a gente tava falando? Ah, então... Essa... Eu não faço ideia porque a Game Freak fez tanto racismo desse jeito de a Black... Pokémon Black ser tão... Tipo... Ter tanta desvantagem contra Pokémon White. Tipo, mano, tem... Pokémon White... Tem 34 pokémons exclusivos a mais... 34 pokémons exclusivos a mais do que Pokémon Black. Esse aí é o item... Oh, de dar as curtidas! E o Daniel tá mostrando! Se chegar... A 70 curtidas... Você deve ser Pokémon White! Aeee! É... 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 Então, se você... Por acaso... Você... Tá com dúvida... Qual eu compro? Qual eu compro? Pokémon Black ou Pokémon White? Comprar Pokémon White. Só por causa disso. Esse é... Razão o suficiente pra comprar Pokémon White. Mas se você gostar mais do Hechira? O Hechira... Ai, chora, meu! Chora! Compra Black White 2! Hechira é melhor que o céu! Existe... Existe... Amiguinho pra você trocar assim, ó! Só amiguinho! Poxa! Troca todos os pokémons! Desisto! Eu desejo acabar com essa luta! Eu desejo? Eu desejo não morrer com esse... Shock Whale! Não foi realizado! Tu tu! Tá, vai... Desejo vai recuperar um pokémon aí! Vai nada! Ó, Yama! Ó, Pokémon bom esse aí! Yama Meio! Já assistiu Yama Meio? Hama Meio! Que isso? Eu sei que é um menino que vira menino... É um... Que?! É! Mano, essas sinopses... É um anime velho pra caramba! Mas é tipo... Tipo da época de 90, assim... É... É um... Carinha, não sei o que aconteceu com ele... Mas toda vez que ele... Tá com água quente nele, ele vira uma garota! Toda vez que tá com... Mano! Água fria na garota, ele vira um garoto! Que?! É Altas! Altas! Por que japonês fez isso? Por que não fazer isso? A Takiyaza! Essa é a pergunta! E o... Eu não tô acompanhando, mas... Vocês viram um anime que trouxe essa temporada? Que era de mafiosos... Ah, o Luca, meu! O Luca é forte pra caramba! Desculpa! Lalalalalala! É sério! É que é de mafiosos... Eita! Aí teve três carinhas que fizeram uma merda muito grande! Ele é voador? Não! Ele não é inseto em metal? Tá trapaceando, rapazinho! Que isso? Tá trapaceando, menino! Ou ele é metal em voador? Ele é metal em seto! É! Enfim... Ok! O programa deu pau! No randomizador... Talvez seria por causa do site! Pode ser! Agrada fogo! Melhor pra mim! Toma! Eu acho que é o melhor pokémon dele! O... Então! Que é de mafiosos! Aí tem três mafiosos que fazem uma cagada lá! Aí o chefe, pra não matar eles, coloca uma punição! Que é eles fazerem mudança de sexo! Virarem mulheres! E virarem aquelas... Aquelas bandas de menina! Aí o que acontece? Aí eles fazem isso! Eles viram mulheres! Só que eles são tipo... Menininhas! Fofinhas! Tipo de colegial! Só que eles... Eram mafiosos! Então assim, a personalidade deles é de mafiosos! Aí eles fazem uma banda lá! Aí tipo... Como que chamam as bandas? Tipo... De meninas! Banda! Idol! É! Tipo Idol! Aí eles fazem o primeiro show! E viram um sucesso! Aí o cara obriga eles a continuar sendo! Aí tem uma... Aí eu não vi! Mas tem umas cenas engraçadas! Que tipo... Que lá eles são fofinhos! Aí quando eles estão no... É... Se arrumando antes! Estão lá bebendo cerveja! Estão falando um monte de merda! Aí eu nem cheguei a ver! Mas o pessoal tava falando que é engraçado! Vocês eram os mais fortes! Eu acho que era os mais fortes! Eu acho que era os mais fortes! Oh! A gente derrotou com um ataque só! Fazer o que? Foi bom então! Enfim! Porque você tinha o ataque! Sim! Tem dupla fraqueza de coisinho! De fogo! É o mais para a gente começar a jogar Pokémon Platinum! O que? O que? A gente vai jogar jogo Pokémon Platinum! Shhh! Será que a gente não tá seguindo a lógica das gerações? É... Joga aí depois a... Eu imaginei! Xzinho aqui! É, mas... Se bem que até a gente chegar nas Xzins não vai ter... Certo? Você vai ter uns... Enrolador! Já tem! Eu sei! Mas que funciona bem assim, né? Sem dar pau nem nada assim... Sim, já tem! Mas já tem! Opa! Então já era já Daniel! Tá esperando o que Daniel? Cadê os jogos pra gente jogar aí? Cadê o Majora's Mask 3D aí? Ah, o Messi jogava 3D numa coisa... Não, sem ser 3D... Não, sem ser 3D... O Pokémon eu sei que me roda bem, mas... Teste! Ah, tem que baixar... Praias que serve teste, Daniel! Tem jogos de Pokémon gigantes... É, né? Você tem que começar a testar porque a gente pode jogar... É, meu! Você não é o nosso consultor tecnológico aí? Tocou! Ah, eu vi! O que você tá fazendo? Você tem que baixar pra gente... Posso ficar aí mexendo os computadores assim pra não fechar o computador? Pra gente poder jogar o jogo de 3DS! Isso não é o que um consultor técnico faz, menino! Não é só ficar mexendo aqui no mouse pra não desligar o computador, não! Não é isso que faz, não! Isso é o Josival que faz! Fala nesse cara do Josival! Ele tá de férias de novo? Não! Fala com a esposa dele deitada! A esposa de pau dele! Abater! Muito fácil esse ginásio! Meu Deus! E que hora que a gente vai lá? Eu acho que eu acho que tem gente! Lembra da vez que a gente foi 6 horas exatamente e já tava com gente pra caramba lá! Exato 6! É, a gente tem que ir 6 horas! Porque na hora que a gente tava saindo tava mó fuda gigante! Te presenteio? Não te presenteio? A minha risada falsa! A minha risada falsa! Ai, mas isso vou te dar algo! Ai meu Deus! Aqui tem a bela! Ah, é só isso! Insignia Chuva! Pensei que era outra coisa! Tem outra coisa! Tem outra coisa! Opa! Ganhei a Insignia Chuva do velho safado! Opa! Opa! Ai, sei que da chuva deverá segurar o BGS total! Todos seus Pokémon e cada um atlas ordens! Não é te permite usar a cachoeira que faz a tua... Vai, lê aí Daniel! Lê aí Daniel! Lê aí Daniel! Tem outra coisa! 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 Bom, gente! Vem ser meio fácil dele, né? Falei que tipo, o voador é meio... Franquinhozinho, né? Então, o que mais que a gente tem que fazer? Agora você faz o que você quiser, filho! É sério? Ué! Mostra o menu ali! Mostra o menu! Volta pra lá! Volta pra lá! Volta pra mim! Clica no bicho ali! Ai meu Deus! Uou! Uou! Temos todas as insígnias aqui! A gente pode fazer agora! Contra a liga! Não! Sou demente! Cês tão vendo que tem um lugar que a gente não visitou ainda? Ah! Que lindo! Mas, olha! Que pareceu o Japão! Japão? Tóquio! Então, vamo pra lá, né meu! O caminho pra lá! Vamo caminho pra lá! Porque ainda tem um pouquinho de episódio pra nós! Bora lá, gente! Cês tão comigo? Não! Não! Bora lá! Eu acho legal essas pokebolas do lado das bancadas! Cê vai pra aquele lugar? Aquele lugar? Eu... Eu tenho que pegar a bicicleta! Tem que pegar a bicicleta! Então, vamo lá pegar a bicicleta, pessoal! Vamo não! Não! Tá bom! Vamo lá trocar de bicicletas, porque a gente vai precisar! Tô! 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 A gente vai precisar! A gente vai precisar! Foi vetado pra die! Isso! Acredita em mim! Vai precisar! Mas a gente não lembra mesmo A gente vai ter visto esse Pokémon em algum lugar! Ela também acho! Eu lembro que não tava no nível 40! Aí a gente vai ter que treinar later 40! Se a gente capturou, né? Gente. M 충만! Não acho que não! Pensa, a gente teve uma sorte desgraçada de achar o Reliquid. Esse olho do Marstomp, meu Deus. Esse sim, esse é impossível. Parece que ele tá olhando pra sua alma, mano. Sem saber. Porque mano, a porcentagem dele já é tipo 1%, sim. Mas o atomizador pode deixar mais fácil. Mas vocês vão precisar, acredite na gente. Mas é uma coisa, é uma mecânica que eu... Ah, é uma mecânica que eu não sei. É meio... Tipo, você é uma criancinha, você nunca vai descobrir isso. Nunca. Eu não sei como que supostamente as pessoas tinham que descobrir isso. Pra pegar eles, o que você precisa? Precisa do Strength, Jiggy... Que mais? Fly precisa. Esse Pokémon é só o Elord e o Reliquid. É de Pokémon, sim. É, quem que era? É o Pupitão. Eu não lembro se na Omegra em Precisa também. Omegra em Precisa também. Acho que sim. Eu não lembro. Acho que sim. Acho que sim. Acho que eles mantiveram isso. A gente tá falando assim, mas vocês vão entender. Se vocês não sabem, vocês vão entender. Mas no futuro assim. Como isso vai acontecer? Que bom. One, by the way. Ó, 120... 129... Essa falta é que você consegue achar o Elord. Acho que é tipo 5% de chance de achar. Eu lembro que eu pegava na... Na Cidade do Sétimo Ginósio. Que eu pescava. Ou você pode pegar o Whale-mer e treinar até o 40. Você que sabe. Escolha você aí. Ou você procura 5% para um Wailord, ou você captura um Whale-mer e treina até o 40. Se bem que os Whale-mers não estão tão longe do nível 40 assim, então é. Você que sabe. Lá, lá. Lú, 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 lú. Ah, esqueci o que eu ia falar. Fala aí alguma coisa, algum assunto aí. Qual assunto eu tenho que falar assim? Lá vem os dramas do Joguinho. Me deixa em paz, me deixa em paz. Lá vem os dramas. Deixa eu falar aqui, é sério. O Joguinho pode aceitar. Não, não. A gente aceita, Joguinho, tudo bem. Eu já estou, tipo, noito. Eu, mas eu ontem, tipo, eu estava mega animado de fazer o meu aniversário, porque eu sou bem que eu vim aqui hoje, e que provavelmente eu ia ganhar mais presentes. Você está doido, menino? E assim, eu não estou vendo o Daniel com o presente na mão, e não estou vendo o Jogu com o presente na mão. Você quer ver o meu presente na mão? E isso está me chateando. É que se eu botar o meu presente na mão, vai ser proibido para homenagem 18. Quer o meu presentinho na mão? Mas, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que entende suas situações, e como eu não ganhei presente, mas vocês ganham, se houver, sem curtidas, você ganha esse celular. Vamos lá, hein, pessoal, sem curtidinhas, é fácil. Vamos lá, vamos lá, o que é isso? Essa é só o presente, aqui, ó. Ai, meu Deus. Parece outra coisa. Toma, você vai se rir. Parece outra coisa. Ô, cotonete. Ô, Joguinho, mas o seu presente é a nossa amizade. A nossa presença. Você não quer coisa melhor? Você quer coisa melhor do que isso, meu? Quero. Ah, então é nossa ausência, então. Tchau. Como premiação, eu vou poder escolher... Meu, a senhora rocha... É o jogador que dou. Êêêêê! Meu, a senhora rocha chegou no 40, meu. Olha isso, olha como a gente tá under level aqui. A gente vai apanhar da liga, meu. Será que o campeão vai ser do mesmo tipo? Eu tô pensando agora, assim. Eita, Baltoy. Bom, pelo menos você flutua, né? Eu sempre vi uma pokebola na barriga do Baltoy. Fala, pô! Tá na hora, né? Tá na hora. Eu estou aqui em alto mar, nem sei mais onde eu tô. Só tem azul na tela. Até amanhã, gente. Até sei lá quando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti